Oi galerinha do canal, eu sou o Dino Feliz e eu quero tá pedindo a ajuda de vocês pra tá deixando o like aí e tá se inscrevendo no nosso canal, valeu? E bora lá pro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou tá cantando a música Boi, 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 boi da cara preta. Então bora lá pro vídeo. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo, que tem medo, que tem medo de careta.